Abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Campeonato Carioca, fase semifinal, jogo de ida ontem, Botafogo 0, Fluminense 1, Campeonato Brasileiro Feminino a 1, primeira fase, terceira rodada ontem, Ferroviária 1, Flamengo também 1, Internacional 2, São Paulo 0, Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2022, segunda fase, segunda rodada ontem, Papua, Nova Guiné 1, Nova Caledônia 0, Nova Zelândia 4, Ilhas Fiji 0, Campeonato Mineiro do Módulo 1, fase semifinal, jogo de ida hoje, 8h30 da noite, Tem Cruzeiro e Atletique Clube, Campeonato Paulista da Série 1, Quartas de final, hoje, 8h30 da noite, tem São Paulo e São Bernardo, Futebol Clube, Campeonato Paraibano, da primeira divisão, primeira fase, hoje, 8h15 da noite, tem Esporte de Lagoa Seca contra o Campinense, Campeonato Piauiense da Série A, primeira fase, hoje, 6h da noite, tem Altos e Flamengo, Campeonato Sergipano da primeira divisão, hoje, 8h15 da noite, tem Sergipe Maruinense, Campeonato Goiano da primeira divisão, fase semifinal, jogo de volta, hoje, 8h da noite, tem Vila Nova e Atlético Goianiense, primeiro jogo, 3x2 para o Atlético Goianiense, Campeonato Paraense, da primeira divisão, Quartas de final, jogos de volta, hoje, 3h da tarde, Castanhão e Águia de Marabá, primeiro jogo, 0x0, 8h da noite, tem Remo e Caeté, primeiro jogo, 1x1, Campeonato Roraimense, da primeira divisão, primeira fase, 6h da rodada, hoje, 7h30 da noite, tem Náutico Rio Negro, 9h45 da noite, Atlético de Roraima contra o São Raimundo, Copa do Nordeste, Quartas de final, hoje, 9h35 da noite, tem Fortaleza e Atlético de Alagoinhas, e o CSA recebe a equipe do Esporte Recife. Lembrando que amanhã, a partir das 9h15 da noite, o canal do YouTube Papo de Bola FC transmite Campeonato Paulista, Quartas de final, Palmeiras e Ituano. Para o canal do YouTube Papo de Bola FC, com os resultados de ontem e os jogos de hoje, falou Chico Cícero.